Reunidos aqui Num cenáculo de amor Pedimos forças Pelas mãos de Maria Ela conhece bem Todos seus queridos filhos E não deixará faltar Para nós seu auxílio Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Reunidos aqui Num cenáculo de amor Pedimos forças Pelas mãos de Maria Ela conhece bem Ela conhece bem Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa 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 Amém.